Mega Mac Fritas Mas não divide com ninguém Ah, peraí galera, calma Joana chega em casa comendo a Mega Mac Fritas E divide com geral Ih, vamos de novo Joana chega com a Mega Mac Fritas e o Mega Mac Nuggets Ah, surpresa O avô chegou com os amigos Joana chega com a Mega Mac Fritas O Mega Mac Nuggets e o Mega Mac Flurry Agora resolveu, né? Chegaram os Megas do Mac pra compartilhar Se você vai dividir ou não, aí é outra história